Vamos lá, garas, e se... Todas as ofensas que me has feito Cambio do dolor que me deu Fui as horas imensas do recuerdo Quero cantar esta canción Cantando outra noite A sede que não herda Se pode vencer o amac inex E Como se na luna se inventa E se acesse a tarde para sair A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL